Eu vou zoar e beber, colocar uma van e levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente beber e depois para agadar, parará, parará E depois para agadar, parará, parará Eu vou zoar e beber, colocar uma van e levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente beber e depois para agadar, parará, parará E depois para agadar, parará, parará Hoje tem farra, vou fazer um movimento lá no meu apartamento Entrou, gostou, gamou, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira, tá lotada de cerveja O ruído vai ser bom demais, o prédio vai balançar Quando a galera dançar e a cachaça subir, fazer zum zum Não tem hora pra acabar, o cheiro de amor no ar Faz todo mundo pirar e a galera tira o pé do chão Eu vou zoar e beber, colocar uma van e levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente beber e depois para agadar, parará, parará E depois para agadar, parará, parará Aí galera, vamos balançar Hoje tem farra, vou fazer um movimento lá no meu apartamento Entrou, gostou, gamou, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira, tá lotada de cerveja O ruído vai ser bom demais, o prédio vai balançar Quando a galera dançar e a cachaça subir, fazer zum zum Não tem hora pra acabar, o cheiro de amor no ar Faz todo mundo pirar e a galera tira o pé do chão Eu vou zoar e beber, colocar uma van e levar a mulherada lá pro meu apê E é pra gente beber e depois para agadar, parará, parará 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 Isso é coisa, coisa Mas isso é coisa Isso é coisa, isso é coisa Seu assunto principal é falar mal Onde você vai chegar assim? Onde você vai chegar assim? Onde você vai chegar assim? Seu assunto principal é falar mal Da vida alheia Mas isso é coisa feia Isso é coisa feia Antes 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 De julgar mal Porque não olha pra si mesmo Verá Que está Amigo é amigo Companheira Companheiro Nada corrompe Coração verdadeiro Amigo é amigo Companheira Companheiro Nada corrompe Coração verdadeiro Amigo que é amigo de verdade Ajuda a qualquer custo Sempre com humildade Olho para trás E faço a reflexão De quantos já se foram Dos que aqui estão Amigo de fé Do fundo do coração Amigo da onça Que só traz decepção Saiba escolher Sempre suas amizades Saiba enxergar Quem é amigo de verdade Amigo do sonho Da rua Do berço Amigo da festa Do jogo Do avesso Amigo da mãe Do lugar Da estrada Amigo do amigo Da amiga amada Os que se acham Ou se julgam ser Amigos de verdade Da dor E do lazer Falam de amizade A sua Falam que ela é nossa Apertam tua mão E te apunhala pelas costas Traito a confiança E o coração destroça Puta que pariu A falsidade É uma bosta Amigo é amigo Companheira Companheiro Nada corrompo Coração verdadeiro Amigo é amigo Companheiro É companheiro Nada corrompo Coração verdadeiro Amigo é quem Não importa a hora Ou o lugar Por mais que esteja longe Do teu lado Ele estará Amizade como essa É a que ficará De ouro ou latão Ninguém pode comprar Amigo de verdade É o que ninguém pode mudar Por mais que o mundo acabe Ele vai te ajudar Amigo da hora Do momento Em todo lugar Amigo companheiro Pra ficar ou viajar Amizade que é forte Nada pode derrubar Raízes antigas Nada pode arrancar Dê valor aos seus amigos A quem te dá valor De paz de sangue Colón FiMusic No shit, Mr. Steve. Baby, over. Tchau, tchau.